Marcelinho Paulista, Viola, Marcelinho Carioca, opa, bola recuada foi um passe para o Edmundo, hein? Vamos ver, aperta, ganhou, olha o gol do Palmeiras, Ronaldo Edmundo para fora! É para esquentar, é para esquentar com um minuto de partida, lances e... Tem um jogador do Palmeiras, dois do Corinthians, vai aí, recebeu falta. Não foi o Bahia, foi o Edmundo. Antônio Carlos, Edmundo. Na marca dos 20 minutos do primeiro tempo, Edmundo, Marcelinho, Viola, Antônio Carlos. Tá legal, tá legal, o Gralac errou! E o Ronaldo foi pintado, já não vale mais nada, hein? Cartão amarelo para o Ronaldo. Desce, fica com a mão na taça, vem o Edmundo. Evair pelo meio, cercado pelo Gralac, vai o Edmundo, vai tentar o lance individual. O branco tá na marcação, Luizinho. Olha o Edmundo, boa bola para o Rivaldo, ganhou, pintou, vai bater, bateu! Não houve nada, César Sampaio, vai embora, sem bola, Edmundo. Evair evitou, desce bem o Palmeiras. Vai chegando o Cláudio, viu bem, viu bem, Edmundo. Vamos ver o que ele vai fazer com a bola. Tava querendo a falta. Cláudio, agora, quem tem Edmundo, olha só aqui o Evair, lá vai Edmundo para a grande área. Bateu cruzado, Ronaldo, excepcional! Do lado de lá tá o Evair, do lado de cá tá o Edmundo impedido. Faltou um pouquinho mais de velocidade no ataque. Agora, é lógico, né? Defesa do Corinthians, o que houve lá o Ronaldo? Não, não houve nada. Quer ver? Ó, essa câmera é clara, né? É impedido. Mas você viu que se bota, mete um pouquinho, antes já era, hein? Defesa do Corinthians também, então. É uma transmissão da Band pra você, mostrando tudo sobre o campeonato brasileiro aqui no lado direito. O Vanderlei botou Edmundo aqui, procurando, lógico, ganhar um pouquinho de espaço que o Branco teria deixado, mas encostou aqui o Souza. Amaral. Edmundo ganha do Henrique. Bom lance do Edmundo, cruzamento, é bom pro Evair, tocou pra fora. Divisão do Edmundo, Evair ali. É, o passe do Edmundo foi sensacional, ele chegou em velocidade, mas teve tempo de levantar a cabeça e achar o Evair. Agora o Evair tava numa posição difícil, ele cabeceou meio torto, por isso não teve a direção do gol. Puxar mais o Souza. Edmundo ganhou do Gralac, quando cruzou o Henrique estava na marcação. Deu o copo, ganhou Edmundo. Colocou pra fora, arremesso lateral pro time do Palmeiras. Puxar mais o Souza, puxar mais o Marcos, já voltou um pouquinho mais o Marcelinho, lá pelo lado direito, quer dizer, complicou mais ainda. Paral ainda, boa bola pro Rivaldo, pé esquerdo, vai cruzar. Que finta, olha o gol, olha o gol, Edmundo. Edmundo Ronaldo! Tava tempo de matar no peito, baixar, fazer o que quisesse. Antônio Carlos tirou, já colocou a fuga do Edmundo. Antônio Carlos vem pela meia sem bola, o Rivaldo vai na meia esquerda, o Palmeiras se prepara. Bom lance, Edmundo. Anto Veloso, Tupã. Edmundo, nossa senhora, todo mundo subiu com o pé erguido, falta. Jogo perigoso, dá o árbitro. É, Luciano, acertaram, viu? Acertaram, Edmundo. Quarenta faltas com essa, vinte e quatro do Corinthians, dezesseis do Palmeiras. Bandeirantes, o canal do esporte. Os momentos que ficaram marcados na história do esporte, narrados por Luciano Duvalli, no dia em que ele completaria setenta e três anos. Próximo domingo, às duas e meia da tarde. Isso que é brincadeira. Tá livre de mundo, mas olha só. Tem condição legal, a defesa ficou parada, se der pra trás é gol, olha o gol do título. O Ivaldo e o Palmeiras chega ao título. Na marca dos trinta e seis minutos do lance em que toda a retaguarda se preocupou com uma posição irregular que não houve. E depois o gol foi fácil, fácil. E embora o Edmundo. Mas já marcou a falta em cima do jogador do Palmeiras. Bandeirantes, o canal do esporte. Próximo domingo, às quatro da tarde, é a ver... Aqui na direita que o Edmundo tá livre. Olha só. Botou na frente, botou na frente, pintou, Edmundo, saiu. Aí. Caiu o Edmundo. Chamou. Vai tomar. Olha lá, nossa senhora. Provocou já. Porque o Edmundo, no mínimo, o Edmundo que fez com o Viola foi uma falta de respeito ao companheiro. O Vanderlei no Xemburgo, temendo que pudesse acontecer o pior, tira o Edmundo, entra Tonhão no time do Palmeiras. E evita-se assim o problema, né, o Vanderlei. O Vanderlei acha que ele fez o certo, né? Edmundo, você acha que você fez o certo esse negócio do Viola ou já tinha uma rixa antiga? Não, o Viola falou que ia fazer.